Ainda sobre decisões do governo do estado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu que o acionamento remoto das novas câmeras corporais pelo Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, vai trazer mais governança, essa palavra que dá para você encaixar em qualquer coisa, às gravações das ocorrências policiais. Segundo ele, vai ser mais fácil fiscalizar o trabalho dos PMs. A declaração foi feita durante uma agenda do governador ao lado do secretário de RIT. O governo lançou um edital para a contratação de 12 mil novas câmeras para os policiais e fala-se que o policial poderá acionar e, se não for acionado, há uma central que acionará essa câmera. Porque disseram que a câmera gravando o tempo todo gera uma infinidade muito grande de material e também uma dificuldade estrutural de armazenamento desse material. A solução foi, vamos acionar as câmeras, viu Zaidan? A questão é não haver nenhum buraco no meio desse caminho para que não aconteça coisas que já acompanhamos de câmeras não funcionando e com um trabalho questionável em alguns momentos. É, e aí é preciso explicar algumas coisas, né? Como é que essa câmera grava quando está desligada. Porque é basicamente o que está prometido. A recuperação de imagens daquilo que não... No momento em que a câmera não estava ligada. Então, é preciso explicar essa tecnologia. E se ela grava enquanto está desligada, ela gasta bateria? Se ela está gravando, embora aparentemente desligada, porque desligada inteiramente não pode estar se ela continua gravando. E aí, ela continua gastando bateria? Então, você volta ao problema original. Porque a alegação foi essa, né? É, ela não armazena, mas você consegue retroagir. Digamos assim, um exemplo. Está lá uma operação policial e houve... Saiu um tiro, mas não estava gravando, mas saiu um tiro. Eles têm como, segundo essa tecnologia, voltar a câmera e aí sim promover a gravação. Ela registrou localmente por um tempo X, mas não que ela estava gravando de maneira aberta o tempo todo. É mais isso. É uma volta no tempo, Zaidan, para conseguir recuperar esse material. Mas deve gastar bateria. Então, isso estava gravando, né? É, estava gravando. Estava gravando. Como é que você vai recuperar uma imagem que não foi gravada? É, sim, localmente, né? Gravou na própria câmera. Exato. Ela estava gravando. Agora, ela gasta bateria da mesma maneira ou gasta muito menos com esse mecanismo? Porque a alegação foi essa. Não só a bateria e o espaço de armazenamento, né? Em discos rígidos, que ocupava uma infinidade de discos e, por isso, se pensou numa outra forma. Não parece ser um problema, né? Porque em vários países você tem esse armazenamento. É. E talvez com um contingente maior. Contingente maior de policiais utilizando equipamento. Isso. E, às vezes, bancados, no caso dos Estados Unidos, a estrutura é municipal, hein? Uhum. Municipal. O orçamento, eu tenho certeza, menor do que o do Estado de São Paulo. E um outro aspecto é o fato de que são 12 horas de turno. E o equipamento atual permite a gravação por 12 horas. Não é? Isso. E aí você tem um outro equipamento para o turno seguinte, 12 horas. É muito equipamento? É muito armazenamento? Não há dúvida. Mas isso acontece em outros lugares e é feito. Então, não sei se, de fato, estão enfrentando um problema ou inventando um.